Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de segunda-feira, hoje oficialmente começando o ano de 2018 após o recesso aí das últimas datas comemorativas, ano novo, natal, condições aí regulares pra surf nesta manhã nós vemos aqui o vento nordeste fraco agora, com ondulação ainda de sul, falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul Costelinha, famoso Costelinha chegando aqui na loja e nada de especial hoje galera, previsão pra semana de vento nordeste mas ainda rola um surfzinho aqui com ondas de meio metro para mais informações acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente pro mar ondasdosul.com.br, há 15 anos o seu surf começa aqui